Direto para o goleiro sem susto. Enfia nas costas da marcação, quero ver. Gol! Para dar um bico na pressão sofrida para fazer um a zero. Para jogar a partir de agora na manca do gato para explorar o contra-ataque. Parecia tudo tranquilo. Agora pode pegar fogo no jogo, Caio. O time aproveitou a oportunidade que apareceu. Vão crescer na partida.